Bah meu, podia dar de jogar isso que ganhar premiozinhos hein, olha que top, né galera, tava vendo aqui, seria muito top ganhar um chaveirinho pro cavalinho usar E aí meus queridos, tudo certinho com vocês, tava aqui admirando que tem muita coisa aqui pro PKXD atualizar né gente Tem esse joguinho aqui, né, que não tem nada, tem outro joguinho ali também, que nada Né pessoal, não, sem falar nessa porta aqui, nessa, nossa, 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 essa porta aqui pessoal O que que tá por vir hein galera, não, tem uma porta também que eu vou mostrar pra vocês cara, que essa porta meu querido, essa mesmo Não, eu acho que, que vai vir hein, porque cara, cara, sério, sério, faz muito tempo, faz muito tempo meu, nossa, fiquei até nervoso agora Até eu gaguejei aqui, haha E galera, já peço que você vai se inscrevendo nesse vídeo, porque meu, esse vídeo é especial Nossa, fiz que nem os Tux agora, haha Galera, vou upar meu pet né, porque vocês estão upando pet vocês, aliás Aliás, eu quero fazer uma pergunta pra vocês Vocês estão fazendo desafios? Quase, quase entrei na tela de vocês agora aqui, haha Atravesei a tela aqui dizendo, né E galera, estão fazendo mesmo? Não, eu quero saber se estão mesmo fazendo, não, eu vou ver, eu vou saber, eu vou saber Tá de vontade de saber quanto vocês já fizeram de, dos desafios É, eu consigo ver, eu consigo ver, eu vou ver, eu vou ver E galera, quero falar pra vocês também, pra se inscrever em todos os grupos Não, todos os grupos, meu Deus, Guter, fala direito, fala direito Eu quero que vocês, meu, vão na descrição e dão uma olhadinha ali que tem o grupo Eternos, cara Tipo, o grupo Eternos, o que que é isso? O que aconteceu aqui? O grupo Eternos nada mais, nada menos do que vários youtubers gravando PKXD, meu querido Se tu gosta de PKXD, tu vai se inscrever em todos Meu, todo dia tem atualização e toda atualização nova ou futura atualização A gente traz e avisa vocês sobre as novas atualizações que o PKXD vai lançar Por quê? Por quê? Porque a gente só traz coisas super tops e as verdades, né galera? A gente traz tudo certinho, bonitinho A gente não traz mentiras, a gente traz talvez sugestões do que pode atualizar Tipo, quem sabe uma nova Crazy Ram Pô, eu gostaria e vocês não gostariam? Eu queria muito, nossa, seria muito top É uma das coisas que eu falo e repito Uma nova Crazy Ram ou Uma Crazy Ram que mude, né pessoal? Porque, sei lá, eu gosto da Crazy Ram, tá? Mas, ela podia mudar, tipo, algumas coisas diferentes Né? Tipo, sei lá, a cor Ai, podia ter Podia ter um túnel, né? Um túnel assim, tu podia escolher o túnel Um, ir por um caminho Ou tu ir por outro caminho Bem louco Meu, seria top demais Seria muito legal Muito divertido Fala aí, fala aí se você não gostaria Ou melhor, comenta aí uma coisa Que você gostaria muito Mas, muito, que tivesse, tivesse, tá certo isso Que, irmão, que tenha Uma coisa que você queira no PK-XD Muito top, que não tem ainda, meu Ó, eu vou até falar o que eu quero Que não tem no PK-XD Uma bicicleta Nossa, saiu até da tela Cara, meu, pensa Como seria legal Tu poder sair pedalando, cara Meu, eu amaria Meu, só não poderia entrar aqui dentro, né? Senão ia sujar tudo aqui Mas, poder andar de bicicleta Meu, ou... Ai, meu Deus do céu Já pensou? Corridas de bicicleta Meu Deus do céu Imagina Não, não, não Pensa, pensa, pensa Não, eu acho que tem Eu acho que eles vão lançar, tá? Não, outra coisa também Que eu acho muito top Que poderia ter Que eu gosto muito E ainda já dirigi um dia Foi o kart Vocês já brincaram de kartzinho? Aqueles kartzinho bem pequenininho Rápido Nossa, correr Imagina, gente Gente, gente, gente Imagina andar por aqui De bicicleta, cara Meu Seria muito top Nossa, poder andar por aqui, ó Não, porque a armadura Ela é rápida Quem tem armadura Sabe quanto ela é rápida Mas Mas Poder ter A chance de ter uma bicicleta aqui Meu Seria Incrível Opa Vou ver quantos vocês já fizeram Vamos ver 41% só, gente Não 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 Eu vou até fazer a recuperação Ui, que feio Eu nem fiz muito Não, eu vou lá Vamos fazer aqui Vamos fazer E galera Já, já Eu vou falar Conversar sobre uma porta Que está fechada No PKXD Há muito Tempo Muito Tempo Muito Eu acho que ela está enferrada Só pode ser Não pode ser real Meu Porque, cara Faz muito tempo Faz muito Mas muito tempo Muito tempo Muito, muito, muito 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 tempo E galera Vamos aqui, ó Quero saber Quem já Completou tudo Completaram tudo mesmo? Não, não, não Não pode ser real Vocês fizeram 70 vezes já Nossa, gente Não, tão de parabéns Não, quem completou tudo Merece ganhar 5 mil moedinhas agora Na sua conta Pô Ah, se eu tivesse como Eu daria pra vocês 5 mil moedinhas, gente Pois é, né, gente Seria legal uma coisa aqui Vocês já pensaram nisso? Tipo Poder doar Tipo Ah, eu tenho bastante moedinha Eu queria doar Algumas moedinhas Para meu amiguinho Poder comprar uma coisinha Pô, eu gostaria muito Né? Porque eu, né Eu vou pedir umas coisinhas Para o Stokes Ele é muito rico Aqui no PK-X dele Tem mais de 1 milhão Eu não tenho muito dinheirinho E comenta aí Se você gostaria De ganhar Quer pessoa ganhar Moedinhas assim Do seu amiguinho Que tem muita moedinha Seria muito incrível Meu Deus, cadê? Ah, peguei Vem da hora Meu Deus Só foi falar Viu, se é sorte É sorte, gente É sorte É sorte Vamos pro último Vamos pro último Tá ali Agora, corri, corri E galera, soltei um vídeo Sobre isso, hein Soltei um vídeo Sobre essa demora Pra você pegar Muito mais rápido E certeiro Olha aí Desse jeito que eu tô fazendo Aqui é o jeito Antigo, gente É o antigo, é o antigo Eu lancei um jeito Muito mais fácil Pra galerinha aí Pegar todos os itens Baú e tudo E tudo mais Coisarrada Deixa eu ver se é verdade Uma coisa Não Me comentaram Oh, ganhei Eu acho que é verdade, hein Gente, eu acho que tu ganha moedinha Só de encontrar abóbora Que top, que top Galera, vamos ali na pet Que eu quero conversar com vocês Sobre esta pet já também E já quero botar o cavalinho Pra tomar o banhozinho Né, galera? Galera, galera, galera Tava vendo aqui Que vocês Estão Já complet... Não, tem gente que já completou, gente Teve muita gente Que eu vi comentários Que já completou Todos os desafios E eu te pergunto Cara Eu te pergunto Eu fico falando Cara, vocês são demais Não Agora eu vou até bater palmas Tem gente que já terminou Todos os desafios Todos Não, vocês são guerreiros Vocês são esforçados, tá? Parabéns Parabéns mesmo Mas, galera A porta que eu sempre Que eu sempre falo Meu Essa porta aqui, cara Ah Vontade de atravessar Se eu virasse um fantasma Eu podia atravessar, né? Será? Verdade Já pensou Atravessar essa porta aqui Meu querido Seria muito top Muito top Muito top Mas essa porta aqui, galera Eu, pra mim Vai ser coisa pra pet Eu acho que aí dentro Vai ter brincadeiras com os pets Quem sabe Porque aqui Aqui teve coisa pra comprar pra pet Beleza Beleza E esse lado aqui, cara Só pode ser coisas pra brincar Quem sabe Algum brinquedo novo pro pet Ou poder Ali dentro Tu controlar O seu pet Pra brincar Meu Ou ensinar Coisas Pro seu pet Já pensou Tu poder comprar Não, não sei se Comprar Pra te ensinar Ele a Dar um pulo Ou dar um mortal Seria muito top Comente aí O que você acha Que pode vir Essa porta aqui Os melhores comentários Eu vou trazer vídeos Falando sobre essa ideia Porque As melhores ideias São sempre Meu Eu fico de cara Vocês tem muita ideia top Muita ideia top Muita coisa Legal pode acontecer Aqui Pk, hein Igual o segundo andar Não tá ligado No segundo andar da pet Como tu não tá ligado No segundo andar da pet Olha aqui Tem dois andar, meu querido Tem dois andar ali Meu querido É, meu querido Já tem vídeo no canal Sobre o segundo andar Ih, a pessoa tá tentando Entrar lá Galera Então era isso O vídeo Muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até o final Muito obrigado Mesmo de coração Vocês são demais E muito obrigado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você que assistiu o vídeo Até o final E é isso então Muito obrigado Beijão, beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau